Olá gente, olha estou bem pertinho dos trens da Transnordestina e vou mostrar aqui a todos vocês, todos vocês que estão sempre nos acompanhando, vou mostrar mais ou menos como é esses trens, esses vagões que estão estacionados na Transnordestina, na cidade de Salgueiro, em Pernambuco. Olha aí, é todo no ferro, meu amigo, o negócio é feito diesel, o sistema é bruto. Olha aí, vocês acompanhando, olha o tamanho aí dessas rodas que circulam aí em cima dos vagões, em cima dos trilhos, né, dos vagões, não, em cima dos trilhos conduzindo os vagões. Olha o bichão aí como é grande, então a gente está bem pertinho, essas composições, elas estão estacionadas bem próximo da fábrica de dormentes, da Transnordestina, essa Transnordestina que vai levar futuramente o progresso do Nordeste para o mundo e vem lá do Piauí passando pela cidade de Salgueiro, passando na nossa querida região nordestina. Sai lá do Piauí, né, que é nordeste também, quase o norte, e vem passando por Salgueiro para ir para Percém e também lá para o Porto de Suape, no Recife. Olha o tamanho aí das rodas e olha a altura dessas composições. Está escrito ali, ó, Transnordestina. Deixa eu mostrar a todos vocês. Olha, está escrito ali, ó, Transnordestina Logística S.A. e a TV Vaqueira trazendo aí para todos vocês. Então, esse é o trem, esses são os vagões, né, tem a máquina que carrega, que puxa. Lá na frente, ó, tem mais, a gente está bem no trecho aonde se junta, onde tem o entroncamento. E a TV Vaqueira trazendo para todos, ó, aqui, ó, encaixa, que é o encaixe. Então, gente, é desse jeito, ó. Olha que vagões ali para baixo, ó. Está longe, viu? São muitos vagões e alguns estão carregados. Alguns estão carregados aí com pedra, com dormente, para levar. A gente está nesse local muito bonito, que é a área rural da cidade de Salgueiro. Trazendo aí essas informações para todos vocês e essas imagens, né? Imagens bem de pertinho. Você que está fora, que não sabe, essa ferrovia está sendo feita na cidade de Salgueiro. Já passou, já está lá para o lado de Arco Verde, mas para Recife ainda tem muita distância. É, ainda para ser feito. Para o Ceará já está mais adiantado. E a TV Vaqueira veio até o local trazer essas imagens para todos vocês. Um abraço a todos. Cabo Joás, TV Vaqueira. O Sertão se liga aqui. Olha o trem, gente! Como é que você sente? Um abraço!